Mudar de assunto? Escuta só, escuta uma coisa, viu? Quando você sonha, os seus sonhos têm limites? Claro que não, né? Seus sonhos são ilimitados. E foi exatamente por isso, por acreditar que os seus sonhos têm o poder de transformar a sua vida, que a NRV criou um lugar perfeito para você morar, o Parque Jardim da Costa. Ele é limitado porque te deixa perto de uma gabeira shopping, da praia dos Seixas e com acesso fácil aos bancários. É limitado porque além de ótimos APs de dois quartos, tem lazer com piscina. Imagine só, você na piscina e várias soluções aí tecnológicas para a sua vida, como a energia solar, bikes compartilhadas, preparação para Wi-Fi na área de lazer e sistema de segurança 24 horas por dia. E é limitado porque te permite conquistar tudo isso com um sinalzinho, ó, a partir de apenas 500 reais. Já imaginou? Baratinho, hein? E mais vantagens através do Minha Casa Minha Vida. Então, gente, tá fácil comprar seu AP na MRV. Liga agora no 4009000 ou acesse mrv.com.br.